É isso aí, estamos ao vivo e estamos de volta. Muito boa tarde a você que tá ligado na Rádio Nova Metrô, você que tá no aplicativo, ligadinho aí com a gente. Você que tá chegando na live, quem tá aqui com a gente é Bruno Diex. Bruno Diex, diretamente de São Paulo. Dá um alô, pessoal aí, Bruno. O pessoal tá te vendo já. Boa tarde aí pra todos, satisfação imensa. Tá retornando aqui ao Grande do Sul. Obrigado, Junão. Rádio Nova Metrô. Um abraço aí pra todos sintonizados. Que legal. Pessoal, vai chegando e vai compartilhando. Marcos Júnior já tá aí com a gente, inclusive ele mandou uma carta, já já eu vou ler pra ti aqui. Ele mandou uma cria de 20 vezes, sonho dele é te conhecer, porém ele tá doente. Marcos Júnior, já já eu vou ler a carta dele pra ti. Um abraço. O pessoal que tá chegando, compartilha, eu vou colocar um som aqui, que é a nova de trabalho do Bruno Diex. E em seguidinha a gente tá de volta, gosto demais desse som. Inclusive, comentei lá, comentei lá esse som na tua postagem. O quanto eu sou teu fã e o quanto aquela música traz uma parada diferente. Teus olhos tempestades. É tua? É minha, é minha. É tua. É a inspiração da pandemia. É? Teus olhos tempestades aqui na Rádio Metrô. Em seguidinha a gente tá de volta. Como eu falei, vai chegando e compartilhando, porque hoje tem Bruno Diex lá no Pep Zone Stage. Um super evento, minha gente. Bora lá. Salve, aqui é Bruno Diex, ligado na Rádio Nova Metrô. Brinda louca, em teus olhos tempestade. Raios de felicidade, brilham na escuridão. Nova Metrô. Tira a roupa, deixa eu beijar tua boca, eu gosto quando fica solta, faz viajar. Quero mergulhar, quero me envolver, ver a noite inteira pra nós. Quero navegar, quero me perder, dentro desse teu mar, dentro desse teu mar. Quero mergulhar, quero me perder, dentro desse teu mar. Me vejo a tua boca, eu gosto quando fica solta, me faz viajar. Quero mergulhar, quero me envolver, ver a noite inteira pra nós. Quero navegar. Quero navegar, quero me perder, dentro desse teu mar. Quero mergulhar, me envolver, ver a noite inteira pra nós. Quero navegar. Quero navegar, quero me perder, dentro desse teu mar. dentro desse teu mar. Quero navegar, chama! Quero navegar, chama! E aí, quinze horas, vinte e oito minutos, Bruno Jags aqui na Rádio Nova Metrô. Vai dar som, teus olhos tempestades, mais uma dele, que hoje está aqui com a gente, no estúdio da Rádio Nova Metrô. Bruno Jags, seja bem-vindo. Valeu, cara. Que legal te receber aqui, viu? Igualmente, feliz da vida. Legal. Chegando ali, jogando de cima. Nossa, estou voltando. Voltando. Estou aqui, que felicidade, né? Legal, cara. Legal. Tá aí, queria falar um pouco desse novo trabalho do Bruno Jags, mas já mandando um abraço para você que está compartilhando a nossa live. Ali, o Paulo Sarará está aqui com a gente. A Mônica está aqui, marcando a Jéssica, está marcando a Cristina aqui também para ver a nossa entrevista. Tem aqui o Ederson, Junior Belo, Rádio Top. Boa tarde, Bruno. Manda uma boa tarde para o Ederson. Boa tarde, Ederson. Aí. Gremi, tu é São Paulino, né? São Paulino. São Paulino. Lembra aquele dia da gravação? Acho que o assunto futebol não está muito favorável, né? Deixa para nós. Deixa quieto. Aquele dia da gravação, trocar uma ideia comigo. Tu falou, tu é Grêmio ou tu é Inter? Eu falei, eu sou gremista. Então tá. Aí, aquele dia, o Yuri Alberto meteu 5x0 em vocês, né? 5x1 aquele dia. Nem lembro. Futebol, é, esquece. Eu não estou nem, eu já estava meio desligado aí com a situação e tal, mas pelo meu guri e tal, meu filho está começando a curtir, agora está começando a curtir futebol. Aí eu, tá, mas eu estou meio desligado. Meio afastado. Meio afastado. Chegando de lado. Chegando de lado. Não joga um futebolzinho, Bruno? Pô, eu gosto, cara. Sempre joguei, mas estou, abandonei faz um tempo, assim, um pouco parado, cara. Caramba. Eu estou precisando. Quando quiserem, me convida aí, só me chamar aqui. Tá aí. André Paz, curtindo a Rádio Metrô, compartilhou já também. Tem a Noemi Amenezes, também tem o Marcos Júnior. Tá aqui, Marcos Júnior. O Marcos Júnior mandou uma mensagem aqui. Deixa eu pegar a mensagem do Marcos Júnior, que ele falou aqui pra mim. Lê. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Júnior, eu queria ir hoje, mas não vou conseguir. Estou muito doente. Queria conhecer o Bruno, mas tem uma carta aqui pra ele. Lê pra ele e pra mim, por favor. Querido Bruno Diex, desde 2009, no Amizade é Tudo, pra mim você é o Chali... Você... O Jeito Moleque era o Chali Brown do Pagode. Você, pra mim, é o chorão. Eu confesso que nesse tempo que você lançou poucas músicas no grupo Jeito Moleque, eu senti falta. E agora, com a carreira solo, a minha ansiedade por ouvir suas músicas inéditas só aumenta. Eu só quero dizer que venha... Você venha a viver. Você vai ser sempre o meu chorão do pagode. Vou estar contigo sempre. Assinado Marcos Júnior, cidade de Porto Alegre. Quinze anos de idade ele tem. Cara, que barato, Marcos. Primeiro, cara, melhoras aí pra ti. Né? Saúde. Pra ti e pra todos que estão, né? No momento aí, não muito bem de saúde. Estão sintonizados aí na metrô. Pô, e agradeço, cara. Fico feliz com... Com a sua mensagem, né? Com tudo que você falou. Sou fã também. Nunca... Nunca... Já chegaram com os comentários há muito tempo atrás, falando de fisionomia e tal, de aparência. Sim. Assim, algumas coisas, mas, pô, sempre fui fã também. Sou um cara eclético, né? Gosto de música, boa. Então, sempre gostei. Eu tenho família lá em Santos também. Não sei de onde tirou isso aí, mas, pô, agradeço, cara. Legal, legal. Marcos Júnior, abraço pro Marcos Júnior. É um grande amigo nosso, um grande fã da música também. Nosso parceirão. Gente, vamos seguindo. Vai mandando sua pergunta aqui, porque a gente vai começar agora a entrevista com o Bruno Diegues. Bruno Diegues, durante a pandemia, deu uma entrevista pra WFA. Foi ali a volta. Queria que tu falasse um pouco disso pra gente, Bruno. Sim, cara. É, eu saí do jeito moleque já tem uns cinco anos, né? Sim. E, na pandemia, comecei a receber muitas mensagens, né? Sim. Tava um pouco afastado, fiquei um tempo num outro ritmo de vida. Enfim, muitas coisas pessoais estavam tomando conta do meu tempo. Então, achei necessário um respiro, né? É sempre bom olhar de fora também, né? Analisar. Foi metade da minha vida, né? Desde muito novinha. Comecei com 15 anos. Então, foram muitos anos de noite. Isso tem um impacto, né? Muito grande na nossa vida. Em todos os sentidos, né? No profissional, até sobre saúde, que a gente tava falando, né? Tive algumas complicações também. Mas aí, na pandemia, cara, veio uma enxurrada de mensagens. E aí, eu senti, eu falei, acho que agora é a hora. Eu sempre fui um cara assim, de esperar o tempo, né? Que a vida mostra que a gente deve fazer alguma coisa, né? Sem forçar barra, né? Eu nunca fiz algo por interesse em alguma coisa, né? Seja interesse financeiro ou interesse... Não, eu sempre fui onde a vida tá mostrando e dizendo que eu tenho que ir. Sim. Então, esse tempo da pandemia veio muito forte nesse sentido. As pessoas vieram com muita... Muita saudade, nostalgia da época, né? De falar como a gente foi feliz, né? Como a nossa época foi boa. Sim. Até pensando nos jovens de hoje, assim, que, né? De repente, eu pensei muito nisso, né? Falei, pô, imagina a gurizada agora, né? No auge ali daquele calor, dos hormônios e tal. Sim, sim. Tendo que ficar em casa, né? E preso e tal. Então, todas essas novidades que o mundo tá apresentando aí pra gente, que faz a gente refletir. E aí, nesse momento da pandemia, cara, eu comecei a falar com muita gente, né? Que eu trabalhei, músicos. Sim. Enfim, até com o nosso amigo Fábio Ponte, que também, que foi meu empresário na época do Leito Moleque, desde o início. Sim. Trabalhamos dez anos juntos, então, eu tava me comunicando com todos eles. E aí surgiu a ideia, pô, vamos gravar algumas músicas em casa mesmo, cada um grava na sua casa. Eu nunca tinha feito nada assim também. Sim. Tempo que eu fiquei parado, eu fiquei mexendo nos equipamentos, estudei e tal. Fiz umas gravações caseiras, nas minhas composições. Então, foi um momento de aprendizado, assim. Então, eu acho que, claro, que teve essa parte triste, né? Desse momento. Muitas pessoas se foram aí, enfim. Momento histórico e triste da nossa vida, né? Mas, colocando quem gosta de olhar sempre pelo lado bom, né? Soube aproveitar, eu acho que eu tentei focar nessa direção. E aí a gente começou um novo trabalho. Gravamos dez as antigas. Ali, só pra relembrar, de uma outra maneira, né? As pessoas ali já estavam ansiosas, mas elas queriam ouvir algo grandioso e tal. Falei, não, gente, vou gravar uma coisa, é uma gravação de casa, né? Pra gente até ouvir as músicas de uma outra maneira, né? Bem um som de estúdio, pra colocar no fone, curtir. E agora, voltando aos shows, né? A gente já tá, estou ensinando com a minha banda, que a banda tem o nome de Samba Funk Soul. Samba Funk Soul. É uma mistura, né? Então, tem pagode, tem uma mistura que eu acho que ficou muito presente na minha história, né? Musical. Na minha identidade. Até o que o nosso amigo aí, o Marcos, né? Falou, assim. Então, cada pessoa vê de um jeito, né? Fala, pô, então eu sempre gostei de ser esse cara um pouco mais alternativo, mas não de uma maneira forçada, porque é o que chega pra mim, né? Minhas composições acabam entrando nesse lugar. Eu acho que é isso que eu posso agregar, né? Acho que é dessa maneira que eu consigo agregar aí o segmento, a música. E eu tô feliz da vida, cara. A gente voltou a fazer show e a banda tá começando a ganhar corpo, a entrar no ritmo, né? Todo mundo ali, assim, cara, a gente tá muito feliz, cara. E é uma nostalgia, né? Hoje eu tava vendo teus histórias. Onde é que foi o show de ontem? Ontem foi em São Bernardo do Campo. Tá vendo lá os histórias, lá, o bando e o pessoal marcando. Que nostalgia, que momento. Sim, é. O pessoal volta. Então, o pessoal volta, cara, e se emociona. Eu escuto muitas histórias, assim, pós o show. Ontem eu escutei muitas histórias, assim, de, pô, perdi um amigo e tal. Então, é, coisas que emocionam a gente, que é um combustível também, né? Coloca a gente pra frente. E, Bruno, pra nós, assim, eu tenho 35, tá? Nessa época, vamos botar aí, 10 anos atrás, eu tinha 25. Mas eu conheci vocês naquele... Até o Fábio me falou a história. É um piratão que vazou, né? Vocês cantando lá. Mas que era? Tinha aquele pupurri de samba, tinha pela vida inteira do Quilocora. Sim, é, o primeiro disco era um independente. Independente, né? Ali, tu tava com quantos anos ali? Ali, cara, foi no começo dos anos 2000. Bem no início. Já tem uns 20. 20 anos, então, nem é 10 que eu tô falando. Uns 20 anos, é. 20 anos aí que a gente tá conversando. E foi uma explosão, aquele auge. Logo já vem o DVD no Olímpia, né? O DVD no Olímpia. E fugiu do controle, acredito eu, acredito o Fábio tá aqui também. Foi um sucesso tremendo. Então, aquilo... Depois teve uma sequência, Teu Segredo, Elementos, enfim... Eu fiz sem pensar, tudo só paulada. E daqui um pouco tu some do cenário e agora tu volta. Eu acho que é essa sensação que eu tive, que todo mundo deve estar tendo. Caralho, é o Bruno, cara, é o Bruno. É um cara muito querido por todo mundo. E por que a música faz isso, né? A música é divina, né, cara? Ela transforma, né? As nossas vidas, é impressionante, né? Então, nessa volta, assim, até tá aqui hoje falando com você, enfim, ó... É de verdade o negócio. A gente se emociona mesmo, assim. Então, é uma história que, cara, fica na cabeça. É aquilo que eu te falei, eu não voltaria se não fosse de verdade, entendeu? Eu fiquei quase quatro anos afastado. Então, nesse tempo, houve muita proposta, muita coisa, assim, que seria muito interessante financeiramente, mas eu não estaria ali de verdade, entendeu? Sim. Então, cara, eu dei uma respirada mesmo. Fui viver outras coisas, fiz outros trabalhos fora do segmento, pra eu viver, né? Mas, assim, agora que veio, veio. E é isso que eu tô falando. A gente sente, né? A gente sente a verdade, a gente sente a lembrança, o carinho das pessoas. Isso nos move. Então, o que eu tô agora retornando e fazendo é trazendo essa palavra que tá todo mundo falando, essa nostalgia, né? Trazendo essa lembrança do passado e tentando também colocar as novas pras pessoas também que tão me acompanhando a partir de hoje, né? Também muitas pessoas acabam conhecendo, né? O amigo do amigo, o filho do não sei quem. Então, agora eu tô também colocando coisas novas pra eu me atualizar e mostrar pras pessoas também uma continuidade, saberem o que eu tô pensando, né? Eu gosto desse lado compositor, né? Eu sempre gostei, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso porque eu fiquei imaginando ali o Hariel em 2000 e... Vou botar aí 2005. O que o Hariel tinha? O Hariel tinha nove anos? O Hariel tá nofão, né? Acho que ele deve ter uns 20 e pouquinho agora, né? Tipo, ele tem... Já, já, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero mandar um abraço aí pro Marlon Viana, que tá curtindo a Rádio Metrô. Pergunta se tem previsão de gravar um novo DVD. Já, já. Vamos perguntar aqui pra ele. Deixa eu ver. No início do ano ele gravou. Tem alguma previsão de lançamento? Já, já. Já gravou. Já, já a gente vai falar sobre isso, Marcos. Marcos e o nosso amigo aí, Marlon. Já a gente vai falar de Jaque. Já a gente vai falar dos lançamentos aí do projeto que foi gravado lá em Paraisópolis. Qual eu tive a honra de me aventurar de moto com o Fábio Ponte. Essa história eu conto também. De moto. Eu quero saber, porque eu não ouvi essa história ainda não. Minha nossa senhora. Foi legal, foi legal. A Mônica curtindo a Rádio Metrô também. Alô, Chine Orbello. Aqui é a Mônica, da Zona Norte de São Paulo. Gostaria de mandar um beijão pro Bruno. Desejar uma boa apresentação pra ele hoje aí em Porto Alegre. Aê, Mônica. E perguntar se futuramente tem planos de gravar um DVD agora em carreira solo. Por que o pessoal tá perguntando em gravar um DVD? Será que o Paraisópolis lá não é um... É não, porque é assim, é uma necessidade que a gente sente também, né? Eu sinto, a nossa equipe, a nossa banda. Sim. Que as pessoas querem assistir um show completo, né? Ah, saquei. Sala aqui, Ponte. Quer assistir... Um show tem a dinâmica, eu gosto disso também, né? Eu sempre gostei de montar um set list, um repertório. E ter aquela dinâmica do show, a primeira, a segunda, a ordem das músicas. Sim, sim. Eu também tô sentindo falta disso, mas é uma construção, né? Uma construção. Uma construção aos poucos. Voltando, né? Quero também dar o passo maior que a perna, acho que a gente tá construindo, tá voltando, relembrando, agora que tá abrindo. Abrindo aqui, é. As pessoas tão voltando a sair de casa, os shows voltando. Então tá sendo meu primeiro contato, igual hoje, aqui é meu primeiro contato com Porto Alegre, né? Sim. Pra sentir como é que tá sendo, as músicas que tão acontecendo, o que o pessoal tá cantando, os grupos que vão tá lá também, o que que tá rolando, né? Porque cada lugar é um lugar, né? Cada lugar é um lugar. Então acho que isso é muito importante também, dar essa primeira passada, né? A gente frequentar aí os lugares pra onde eu já passei, que as pessoas tão querendo também relembrar. Que legal. Então eu tô me reapresentando e já com essa visão de que final do ano, ou ano que vem, começo do ano que vem, a gente vai gravar, em alguma hora a gente vai gravar esse show reunindo, né, antigas e novas moscas, pra criar o Bruno Diegues aí, dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e dois. Tá aí, Michele Costa, nossa parceira aqui da Nova Metrô. Bruno canta demais, ela tá mandando aqui. Opa, valeu. Fã clube do Cara Metade também tá aí na área, Taperu, na Rio de Janeiro, sempre com a gente aqui. O que mais? Tem várias mensagens aqui. E é, tá bombando aqui, tá bombando. Vai mandando suas mensagens aqui que já já a gente vai lendo. Já que é top demais. Vamos lá, vamos falar desse projeto que a gente tem que falar do evento e o Bruno tem que descansar daqui a pouco. Como é que foi a criação do projeto Paraisópolis, das quatro faixas? Como é que foi? Porque tu me contou, chegou pra mim, até botar a câmera em mim aqui, o Bruno chegou pra mim e falou, Júnior, essa música, ela era pra ter entrado lá no Jeito Moleque. Essa música já é, já tinha feito naquela época, certo? É, a história dessa música foi, é, eu já tinha feito essa música há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás e ela ficou na gaveta, assim, né? Aí eu tava em Florianópolis, que é onde eu moro há seis anos, eu sou paulista, mas eu moro em Florianópolis. E aí eu sempre saio ali pra curtir um som dos amigos e tal, e depois acaba rolando aquele after, um luauzinho e tal. Sim. E aí tinha uma Jaque lá, que era de Minas Gerais, e ela tava lá, não tava, e falou, pô, canta aquela, não sei o quê, aquela qual, Jaque? Ah, canta aquela lá, aquela tal, e eu fico aqui no Jaque, 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 e ela tava comandando, era a primeira vez dela lá, mas ela já tomou conta. Falei, Jaque, eu falei, caramba, eu fiz uma música, falei, Jaque, eu fiz uma música com esse nome, aí eu vou lembrar, eu não lembrava, eu fui a caçada. ensaiar ela, eu fui lembrando uns pedaços, aí eu lembrei, fui ver, achei a letra, lembrei ela inteira, falei, pô, esse samba é bom, cara. Aí o nosso primeiro ensaio com a banda, foi o ano passado ainda, né, eu já cheguei no ensaio até o Cabelo, que tava aqui, né, toca cavaquinho, falei, Cabelo, me ajuda a lembrar dessa harmonia aqui, que eu fiz essa música, e nem lembro da harmonia dela, comecei a cantar, a gente lembrou, ele falou, pô, vamos gravar essa música, a gente tava ensaiando, não, então já vamos preparar algumas novas, né. Então, ó, Jaque foi a primeira dessa leva. Caraca. E o Projeto Paraisópolis, que a gente gravou quatro músicas, foram três inéditas, e a Maluco Beleza, também que veio numa viagem assim, né, a primeira vez que a gente saindo ali na pandemia, ainda com medo, né, a gente só encontrando os amigos. Sim. Né, a gente falou, pô, vamos devagar, tá, pô, estamos encontrando só os amigos, mas já que saiu, né, já que saiu, vamos curtir de verdade, né, de repente, já tá todo mundo maluco, já lembramos do Maluco Beleza, já transformamos, já ressuscitamos o Raul, botamos ele no samba. Foi demais, cara. E, pô, veio uma palma da mão, e a gente curtiu, porque eu nunca tinha imaginado que eu gravaria essa música, sabe assim, a música, um clássico que já foi gravado... Inúmeras vezes. Inúmeras, de várias maneiras, só que aí eu fui olhar e falei, pô, não tem um samba, e ela tem tudo a ver, né, cara, o papo dela no samba, Maluco Beleza, galera que, né, sai ali pra fazer um churrasco, curtir um samba, tomar um negócio e tal, eu falei, pô, vamos gravar, aí tem a complicação dos direitos e tudo mais, mas aí o pessoal pediu pra ouvir a música, ouviu, curtiu, acabei até conhecendo pelo Instagram mesmo a filha dele, que é uma DJ, mora na Gringa, ela mandou um Boa Sorte, foi bem na semana, por coincidência, na semana que saiu essa regravação, ela tava lançando um livro também, contando, um livro da família, contando algumas coisas. É, do Raul Sexto, então é isso que eu tava falando, gosto dessa mistura, esse projeto Paraisópolis, a gente quis fazer pra, pra já esquentando, né, colocar em prática e já ter algumas músicas novas pra trabalhar também, né. Sim, o Bruno voltou e já tem uma cara já de projeto. Aí acabei conhecendo o Hariel também, que ele grava lá no estúdio, lá na Zona Norte de São Paulo, que é o estúdio que eu já, na rua onde eu morava, ele começou a gravar lá também com os amigos meus, é, produzir, a gente acabou se conhecendo. E aí me trouxe também essa, essa juventude, né, essa renovação daquilo que a gente tava falando, um menino muito novo, estourado, no funk. E eu vi toda aquela, né, vontade e tal, falou, aquilo me trouxe também uma, uma vontade de, né, de voltar e tudo mais. Então acho que são esses links que a gente vai se atualizando, que vai dando energia, né, pra gente fazer com, com verdade, né, o nosso trabalho. Que legal, que legal ter aqui Bruno Diegues no estúdio da Rádio Metrô, primeira entrevista no novo estúdio da Rádio Metrô, novo estúdio aqui na Zenha 1067, pessoal que tá curtindo a Rádio Metrô aí, obrigado pela companhia. Segunda a sexta, a Rádio Metrô aqui funcionando aqui no horário das 17 horas, com bastante entrevista, inclusive segunda-feira, tem entrevista com o grupo Samba de Dom, rapaziada lá de São Paulo também, vai tá aqui em Porto Alegre. Lembrando que hoje a gente tá iniciando aí um feriadão, só volta quarta-feira se não tiver chovendo, se tiver chovendo volta só a quinta. E a previsão é de altas chuvas aí, né, nos próximos dias, não é? É. Ah, é? É, é isso aí. Ah, então tá entregando o Junobela, já que é, falou aqui. Aham, aham. O Junobela foi lá na gravação do Paraisópolis lá e até deu uma balançada, falaram que isso aí é quase impossível de acontecer, mas lá ele deu uma balançadinha. Eu tava ali comendo um churrasquinho, né, aí veio o Tiago Pintinho e falou, ô, vocês tão aí atrás aí, tem que se movimentar mais aí. Aí eu tive que dançar, né, Sara? O Pintinho, né, o Pintinho que eu tava falando, que é o produtor, né? É, o estúdio, tu morava naquela rua lá? Eu morava na rua da casa, do estúdio dele ali, é, morei ali. É, eu fui lá já conheci. Metade da minha vida eu morei ali, na Marechal Hermes. Que legal, cara. Que legal, não sabia disso. Gleison, curti na Raja Metrô? É, gente boa das antigas em Diadema, conheço demais. Mas Cabelo, quem? Ah, o Cabelo, tal. Tomava o Cabelo, né? O Cabelo tava aqui com a gente, ele foi ali tomar um café. Tá tomando um cafezinho aqui na frente. O Peterson, salve o Homem da Paz, saudades. Quando vai voltar o show aqui em Santos? Tem show pra Santos já? Ainda não? Tá. Tem? Tem, tem. Janeiro? Tem janeiro aí, ó, já, ô, Peterson, tem show aí. Coisa linda, Júlio Brito. Júlio Brito que faz eventos, tá trazendo aí Gustavo Lins e Bom Gosto. Vai tá trazendo bom gosto aí, tá mandando um salve aí, curte muito também tua voz. Um abraço. O brabo voltou, tá aqui. São várias mensagens aqui, quero agradecer a você, você também tá mandando mensagem no 51980-228-228, WhatsApp da Raja Metrô. 15 horas e 48 minutos. Hoje tem Bruno Diegues no Pagode do Deco, um grande evento a partir das 22 horas no Peps, onde seja a maior e melhor casa de Porto Alegre. Juntamente com Samba Tri, Pagode A e DJ Léo Jackson vão tá fazendo um super show. Raja Metrô, Junior Belo Sarará e Zezé Maravilha vamos estar lá apresentando também esse super evento lá no Peps on Stage. Vai tá bacana demais, vai tá show. Vem comigo que no caminho eu te explico, isso aí. Canta teu segredo. Ah, eu queria fazer essas perguntas antes da gente terminar. O que que tu sentiu, Bruno? Tu saiu em 2016 do cenário, né? Fica ali resguardado. E volta numa era digital monstruosa, onde impulsionamento virou obrigação. E o que que pra ti isso mudou, assim? Tua cabeça. Cara, eu vejo que mudou a sistemática, né? Igual você disse, hoje em dia o digital é o meio onde tudo acontece, né? Sim. Quando eu comecei, foi a noite, né? Eu fui cria da noite. Eu comecei com 15 anos a tocar em Barzinho, na Vila Madalena, lá em São Paulo. E aí as coisas foram acontecendo, então foi uma cria da noite. Hoje a gente vê que muitas vezes se começa no digital, né? Pra depois e pra noite. Pra depois e pra noite. Então é um pouco distante do que foi a minha realidade, mas eu acho que se eu não tivesse essa história, seria muito difícil pra mim. Se eu não tivesse esse passado construído na noite, igual eu falei, toda essa história. Cara, eu vou te falar a real, porque assim, eu sou um cara bem... Eu sou quietão, cara. Muita gente fala, mano, quando você sobe no palco, você se transforma. E realmente é, porque é o que eu gosto de fazer. Então aquilo ali é um momento que me acende, né? Então eu me transformo mesmo. É uma coisa que eu gosto. Então, né? A minha droga é a música, é o meu vício, né? Então quando eu subo num palco e vejo um monte de gente e tal, eu quero representar, eu quero fazer o meu melhor. Só que fora do palco, nesse lado digital, que eu observei nesse tempo, que é a minha grande dificuldade, que eu também ao mesmo tempo não vou forçar uma situação, não vou forçar o que eu não sou. Tipo, é uma autopromoção, né? É esse marketing pessoal, é se autopromover. Eu tenho um limite que eu vou até ali, tipo, eu faço até ali pra não deixar a desejar, vamos dizer assim. Mas, cara, eu nunca fui um cara de me autopromover. Eu gosto que as pessoas falem, pô, você tá agradando? Que legal, eu gosto de receber esse carinho, esse elogio das pessoas. Mas de falar, pá, não sei o que e tal. Eu te entendo, eu sou assim também. Sabe, tá? Então, cara, isso me, não é de, sabe? É mais reservado. Não consigo, cara, é. Não é da minha personalidade. Então, eu teria muita dificuldade. Se eu estivesse começando hoje, com a carreira que eu tive lá atrás, eu não sei se eu conseguiria fazer, porque foge. Então, graças a Deus, quando eu comecei lá atrás, era dessa maneira. Era ali no olho no olho, né? Era no palco ali, a gente começou, era uma roda e a galera aqui atrás espumando, né? Gritando, bêbado, batendo aqui, canta aquela, canta não sei o que e tal. E eram lugares ecléticos, assim, né? Então, acho que isso ajudou a formação musical e pessoal também, porque era na noite. Então, por mais que fosse uma roda de samba, tivesse instrumentos, a galera pedia pra cantar de tudo, porque ali era aniversário, não sei de quem, né? Aquela bagunça da noite, então, aquilo te prepara, né? Aquilo foi a escola, né? Aquilo me preparou, né? Naquele momento, então, em todo lugar que eu ia, eu me sentia preparado. Então, hoje eu acho que eu, às vezes é uma dificuldade também da molecada que tá começando, né? Às vezes tá em casa, mas quando cai na rua é outra coisa também, né? É outra coisa. Tem muita gente estourada no digital que quando cai na rua não consegue dar andamento, né? Dar continuidade, porque é outra realidade também, né? Então, é complicado. Mas tá tudo muito novo. Tem de tudo, é. Tá em transformação ainda, o mercado da música. E assim, até é legal você perguntando sobre isso, porque eu não sou um cara que... Eu sei da realidade, eu vivi muita coisa, né? Eu tenho uma experiência, assim, do lado de fora também, né? As pessoas vêm ali e tal, mas a gente sabe o trabalho que tem por fora de investimento, né? De tudo isso, que é natural de qualquer área, né? Mas eu tento fazer o meu trabalho de uma maneira bem tranquila hoje. Tô falando com a minha cabeça de hoje, né? Eu já vivi o lance de holofotes, mídia e tal, a gente ir pra televisão e tal. Hoje em dia a gente sabe como é que é diferente. Mas, cara, hoje eu tô muito feliz, eu sou um cara realizado. Então, daqui pra frente, o que eu quero é essa vivência mesmo. Eu quero sair de casa pra eu sair do telefone, sabe? Eu aguento mais ficar em casa olhando pro telefone e vendo aquela vida digital, né? Eu quero olho no olho, eu quero isso aqui, eu quero esse calor, que é o que eu sempre vivi e tô sentindo falta, eu não me acostumo com esse... Eu sempre fui um cara anti-digital. Durante muito tempo eu fui um cara meio anti, assim. Ele falou, não, isso não vai dar certo, não vamos não sei o quê e tal. Então eu sempre fui muito ausente das redes, assim. Até na época eu lembro que era até um assunto de família, assim. Meu pai falava, pô, você tem que cuidar mais, não sei o quê. Até na época de Orkut, essas coisas assim, né? Eu lembro que meu pai falava, pô, tem Orkut, tem mais... Tinha na época lá mais de, sei lá quantos mil, quase um milhão de seguidores no Orkut. Meu pai falava, pô, tem mais... Na época, mais seguidor que a Ivete Sangado, tá ligado? Na época eu tava no estouro, assim, no auge. Mas aí eu entrava pra ver, eu já via aquela discussão, já via falando não sei do quê. Na época, pô, eu tava saindo com uma menininha ali, eu já falava de outra, aquilo ali me sugava, sugava toda a minha energia. E eu já, pumba, fugia. Falei, não, não quero isso pra mim, não queria ver. Sabe assim? Então é, não fui bem nesse caminho. Então eu não soube aproveitar também. Meu pai fala, ó, você devia ter aproveitado melhor esse lado e tal. Mas, cara, eu sou muito feliz, assim. Tem muita personalidade, falei isso pra ti já. É, eu tento não fugir disso. Deve chegar muita mensagem pra ti sobre personalidade. Então é um cara que tem muita personalidade. Edmar Sagat, Didi de Bagé. Alô, Bagé. Você foi pra Bagé já, né? Bagé, já fui. Pô, já rodei bastante pro Rio Grande do Sul, cara. Que saudade de rodar aí até as fronteiras e dar todas as voltas. Te acompanho há muitos anos, sei que você tem muitas músicas novas guardadas. Quando vai soltar essas pedradas? Logo, logo vem um DVD aí, Peterson. Logo, logo ele tá em Santos aí, tenta curtir esse show aí. A gente tá nessa construção, né? A gente fez poucos shows até agora, né? Então tá construindo. Mas já tá quente, já. As antigas já rolamam, mas a gente tá sentindo ali o que vai... Qual a necessidade do nosso repertório, né? A gente assiste o show inteiro hoje. Aquele que eu tava falando com a banda Samba Funk Soul. A gente tá sentindo, ah, pô, aqui dá pra gente colocar uma aqui nessa pegada. Dá pra continuar mais tempo aqui, né? Nessa parte. Então acho que é isso, na hora que for o momento certo a gente vai gravar esse material. Mas já tem bastante música pronta, assim, pronta de composição, né? Falta gravar mesmo, juntar a equipe toda e fazer acontecer. Tá aí. 15 horas e 56 minutos, eu queria aqui ficar contigo o dia inteiro aqui trocando ideia, cara. Igualmente. Porque quando a rádio era aqui ainda, porque a rádio começou aqui uma rua pra lá, em 2016. Eu falei, pô, o cara que eu queria entrevistar, inclusive a rádio começou em fevereiro e a nota do Jeito Moleque foi em março ou maio. Foi, tipo, muito perto. A gente começou a rádio e já veio a nota da pausa do Jeito Moleque. E eu sempre quis te entrevistar, cara. Sempre quis bater um papo contigo e conhecer um pouco mais da sua história. Tô conhecendo hoje e... Tô pedindo aqui uma palinha de ter o segredo, mas quem que... Não sai nada aí hoje, né? Não sai nada aí. Teu segredo é ter... Vamos lá no Peps hoje. É, vamos lá no Peps. Vamos lá no Peps hoje. Porque Teu Segredo é uma música que, tu sabe, né? Tá aí na noite e... Sim, sim. É, foi regravada. Foi bastante. Várias regravações delas aí. E tem muita gente aqui pedindo palinha, mas é hoje lá no Peps On Stage. Peps On Stage hoje pela primeira vez solo em Porto Alegre, Bruno Diegues. Grande Bruno aqui, diz o Cristian Mello, tá aqui do nosso lado, queria vir te ver também. Aê, Cristian. A Jéssica falando, orgulho do Brasil. Parabéns à Rádio por essa entrevista. Legal, né? Tô falando com o homem aqui. Depois da WFA, teve mais entrevista depois da WFA? Não? Depois da WFA? Bruno Diegues exclusivo da WFA? Ah, lógico que teve, aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Legal, cara, que legal. Gente, obrigado por ter compartilhado. Vamos tirar foto aqui agora. Bruno Diegues bombando nas redes aí, segue lá. Tem a jaque estourada. Feus olhos tempestades também tá no canal do GR6, né? Tá no canal do Bruno, bombando aí esse som. Tem uma nova pra sair aí, que é essa próxima música que vai vir. Ela pode ter saído já. Mas acabou Rolando uns links muito Mágicos Diferentes Coisas que eu não esperava Então a próxima música eu não posso nem falar muito dela Mas ela tá pra chegar no final do mês Comecinho do mês que vem Com participação E um projeto também Ela vai ser uma temática É uma música com uma temática Que vai Se Deus quiser virar uma label Eu tô sentindo uma música Grandiosa assim Acho que ela pode até levar A essas ideias que a gente tava falando De gravação, de DVD Acho que ela pode trazer esse nome Essa força pra gente fazer acontecer Um projeto assim Que legal, então logo logo sai a quarta Aí pra você, porque eu falei né O Bruno Jax ontem gravou 4 faixas Lá na Paraisópolis, saíram 3 É a quarta que falta sair logo logo Nas plataformas, logo logo em todas as redes Mônica obrigado por ter compartilhado Jéssica, Cristian Melo, Rodrigo de Oliveira O show tá lindo hein, demais Salve Pio Alô Pio Pio é lenda também O que mais? Jéssica, Cristian Melo Marlon Marlon marcou a Catarina aí Caroline, todo mundo Gente, obrigado pela companhia Pra você que quer curtir hoje Lá no Peps on Stage Pagode do Deco Com Bruno Diegues Sambatri Pagode A É, vai tá demais Tá aí, tá entrando a nossa chamatinha Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Até aliás quero deixar aqui Porque muita gente aparece do nada ali Fala, pô demorei, mas te achei O meu Instagram, arroba Bruno Diegues Né, que eu sempre acabo colocando ali Até eu postei ontem do show As pessoas acabam Escutando um pouco dessas músicas que estão pedindo né Tipo do show, como é que tá e tudo mais Ontem foi um show com a banda completa Né, banda samba, funk, som Então quem quiser acompanhar aí Pessoal que tá mandando Que às vezes não me acompanha Meu arroba Bruno Diegues Entra lá Bruno Diegues Já olha os stories que tu vai ver o show com a banda Pessoal marcando Pessoal numa nostalgia lá A vida é engraçada, tem que colocar A vida é engraçada Tava refletindo É, essa música que eu fiz em 2000 Vamos tentar lembrar Essa foi um pouco antes Acho que ela saiu em 2005 Ela saiu em 2007 2007 Então foi isso mesmo Então eu fiz em 2005 CD até o segredo Nas nuvens É, foi um CD O som do bem Isso aí Tava refletindo Essa é demais A vida é engraçada Essa é demais Tem que botar Foi um término de Término de namoro É Essa reflexão Tava refletindo A vida é engraçada Embora foi do nada Desapareceu Aquele sentimento Acabou Cada um pro seu lado E vamos seguir a vida Bruno Diegues Aqui no estúdio da Rádio Metrô 16 horas em ponto Finalizando aqui Vai descansar agora Porque a noite O bicho pega Estou virado Estou virado Estou virado do show de ontem Estou viradaço Quero te agradecer Estou voltando As atividades Voltando a sentir Esse gostinho Das noites viradas Por isso que eu estou Devendo essa palhinha Que agora Essa palhinha Não vai ser legal Entendeu O amigo que pediu Que legal Fábio obrigado Viu Obrigado mesmo Lenda aqui Está com a gente 16 horas 1 minuto Vamos finalizando aqui A entrevista Vamos curtir aqui Jaque Nova música aí Do Bruno Diegues Participação do MC Hariel Seguidinha estamos de volta Bora lá Nova metrô Salve salve Aqui é Bruno Diegues Ligado na rádio Nova metrô